Fala aí pessoal, beleza? Bom, como eu comentei no vídeo anterior, eu queria fazer pra vocês um vídeo evoluindo pokémons pra Gen 4 que já estão no talo e são 100% mas a Niantic quebrou essa ideia aí, porque eles só estão dando a pedra de sino uma por semana então complicou de a gente fazer mais evoluções de uma vez aí essa pedra só tá vindo uma na caixa ali do sétimo selo, do sétimo dia então ferrou, vamos ter que fazer uma evolução por vez então já que a gente tem que fazer nesse formato, eu vou fazer um videozinho rápido por semana evoluindo cada um e comentando sobre esse pokémon, tudo que ele é útil no momento então só esse aqui que vai demorar um pouquinho mais, porque eu tô explicando tudo isso né mas vão ser vídeos rápidos aí só sobre a evolução que a gente tá fazendo na semana e hoje a gente vai fazer a do Togekiss eu gostaria de fazer outra, que foi isso aqui ó eu tava trocando pokémon com o Pitialina hoje e olha o que veio, um Misdrivos 100% na troca não veio Lucky, mas muito bacana eu tava louco atrás desse, consegui hoje na troca já o Pei, já deixei no talo já e queria muito fazer ele, mas como eu já tinha tudo preparado aqui pra fazer do Togekiss hoje então vamos fazer o Togekiss veio também aqui ó, um Trapinche 98, Lucky Lucky 98, veio nas trocas aí com o Pitialina também então hoje a gente vai fazer aqui o Togekiss, tá? então aqui a nossa primeira coisa do vídeo é evoluir ele vamos aqui a evolução então então tá aí o nosso Togekiss 100% eu tenho uma dificuldade com os nomes aí tá aí o Togekiss 100%, já tá no talo vamos usar aqui a primeira vez a nossa Pedra de Sino pra evoluí-lo então vamos aí a evolução agora ver aí a nossa primeira evolução da Gen 4, hein já vai registrar na Pokédex também vamos ver como é que ele fica, nosso Togekiss aê meio estranhão ele, né? mas legal registrou aí vou mostrar pra vocês aqui, né? conferindo o que é 100% então vamos aqui, melhor frase, HP, ataque, defesa, 15 fechado? 100% então, agora eu vou dar umas olhadas pro computador aqui que eu tô com a minha colinha e eu tô pegando todos os dados do GamePress, tá? a fonte que eu tô usando é o GamePress então, o CP dele, ele fica 3.332 fica bem alto, né? um CP legal aí passa dos 3.000 já é uma coisa muito bacana então o nosso Togekiss vamos só nomear ele certo aqui só apagar que já corrige o nome e colocar 100% na frente Togekiss 100% então ele é um Pokémon do tipo Voador e Fada e o Togekiss, ele tem 225 de ataque 217 de defesa e 198 de estamina esses são aí os atributos ocultos do Togekiss agora a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre os ataques que ele tem então, ele tem como ataque rápido, né? o Fast o Air Slash, que é do tipo Voador e ele tem o Hidden Power que é do tipo Normal como Carregado, ele tem o Dazzling Gleam que é do tipo Fada esse eu não sei falar ele tem o Aerial Ace é do tipo Voador e ele tem o Ancient Power que é do tipo Pedra então, segundo o Game Prez aqui a melhor combinação de ataque pra ele é o Air Slash e o Dazzling Gleam que são esses aí que já veio no nosso, né? deu certo, então e eu concordo muito com isso porque se ele pudesse ficar full Fada se ele tivesse um ataque rápido de Fada eu deixaria full Fada mas como não tem o Air Slash é melhor que o Hidden Power e sem dúvidas o Dazzling Gleam é muito mais útil então, realmente, a melhor combinação de ataque pra ele aí são esses dois aí que a gente comentou agora mas você também pode deixar ele full Voador que seria o Air Slash e o Aerial Ace lá que fica dois ataques do mesmo tipo também é algo muito legal aí pra você deixar nos Pokémons o Togekiss, como a gente já comentou então, ele é do tipo Fada e Voador então, em relação ao tipo Voador ele bate em Inseto, em Lutador e em Planta e em relação ao tipo Fada dele ele bate em Dragão, em Dark e Lutador ou seja, ele é duplamente efetivo contra Pokémon Lutador e se você perguntar aonde o Togekiss é útil hoje em dia então, atualmente, nas raids que a gente está tendo ele é muito bom na raid nível 5, com o Giratina o Giratina tem uma parte dele que é Dragão então, o Dragão apanha da parte Fada do Togekiss nas raids nível 4, você pode usar ele contra o Tiranitar o Houndoom e o Absol os três, dois deles são meio Dark e o Absol é inteiro Dark também apanha dele nas raids nível 3, você pode usar ele contra o Machamp que ele é duplamente efetivo contra o Lutador então, é um ótimo Counter e também contra o Sharpido que tem uma parte meio Dark e nas raids nível 2, você pode usar ele contra o Sneasel e contra o Sablai os dois são meio Dark também lembrando que eu não estou falando aqui que ele é um ótimo Counter contra todos esses ou que ele é um bom Counter só estou falando aí que mediante o ataque que ele tem ele vai ser muito útil contra esses Pokémons por serem fraqueza contra ele e além disso, se você for pegar a ginásia nesse ginásio, tiver Pokémons do tipo Lutador como Machamp ou às vezes algum Hariyama ou também se tiver Pokémons ali como Dragonite que é do tipo Dragão todos esses Pokémons aí que são desses tipos que a gente comentou o Togekiss vai bater neles aí porque eles são aí fracos contra o Togekiss vale comentar também que já tem como ter ele Shiny porque a Togepi já estava vindo Shiny dos ovos então, se você tem, você pode fazer um Diver Alto para você upar e um Shiny que é legal também acho que é isso pessoal se faltou alguma informação nesse vídeo aqui que você quer saber, que eu não falei que talvez eu não tenha lembrado você pode deixar nos comentários aí que para o próximo vídeo aí, para o próximo Pokémon que a gente for evoluir desses da G4 que já são 100% e que já estão no talo a gente melhora aí para o próximo vídeo beleza? forte abraço a todos, valeu até mais!